Retomo a notícia de abertura de jornal, o canal da informação STV Notícias já está disponível para ser visto em Moçambique e em outros países da África subsaniana. O canal que pode ser acedido através da distribuidora de televisão ZAP deverá também ser visto dentro de um mês no continente europeu. A STV Notícias é já uma realidade. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, Daniel David, dirigiu um brinde que simboliza a disponibilidade do canal internacional. A STV coloca a bandeira de Moçambique à lei fronteira, colocando aqui um canal que vai ser visto a nível da África e no próximo mês passaremos para a Europa. Implica que as nossas realizações, a nossa cultura, o nosso desporto, a nossa sociedade vai ser vista à lei fronteira. Estamos satisfeitos porque depois de vários dias ou vários, alguns meses de trabalho conseguimos hoje ter o canal no ar a ser visto a nível internacional. Isto nos satisfaz, mas acima de tudo o desafio que temos pela frente é corresponder àquilo que são as expectativas dos nossos telespectadores em termos de conteúdo, porque é um canal de informação que vai alimentar os nossos telespectadores de muita informação, 24 sobre 24 horas. Nesta altura, o canal STV Notícias está apenas disponível na ZAP. O PCA do Grupo Soico explica o porquê. Este é um canal pago. Neste momento, só pode aceder ao canal quem tiver o sinal da ZAP. Quem for assinante da ZAP poderá ter acesso ao canal. É um canal pago porque é a única forma que nós temos também para viabilizar este novo produto do Grupo Soico. Obviamente que poderíamos usar outros mecanismos, mas este é o único mecanismo que é a transmissão via satélite. É mais um espaço, portanto, vamos ter informação. A ideia é que tenhamos informação a um minuto, na altura em que os acontecimentos se estão a dar. Já não temos de esperar necessariamente para o noticiário das 13 horas, das 20 horas. Permanentemente, os telespectadores têm a oportunidade de terem acesso à informação, terem acesso ao comentário dos especialistas das diversas áreas. Portanto, ao longo do dia, essencialmente, muita informação e ao final do dia, os programas que trazem a análise, digamos, análise do dia, um olhar mais analítico daquilo que é o dia, portanto, foi durante o dia noticioso. Portanto, esta plataforma, em termos globais, daquilo que a STV Notícias se propõe a oferecer. O canal STV Notícias pode ser igualmente sintonizado fora do país, com forma de servir a todos os interessados em saber o que acontece em Moçambique. Colaboradores do Grupo Soico, dizem-se orgulhosos por fazerem parte do surgimento do canal STV Notícias. Os mesmos garantem abraçar a marca para que se torne num sucesso nacional e internacional. Na verdade, é uma honra e privilégio fazer parte desta nova prestação televisiva que é a STV Notícias. Acredito que com este novo canal é um grande desafio para nós, os apresentadores e repórteres da STV. Eu acredito que vou dar o meu melhor para que esta nova televisão cresça e que consiga ganhar o espaço a nível nacional e internacional. É um privilégio fazer parte deste novo produto. É um produto que certamente vai trazer muitos desafios em termos de conteúdos e a nós jornalistas cabe arragaçar as mangas e trazer conteúdos de grande qualidade que poderão ser vistos, além daqui de Moçambique e da região, a breve trecho também na Europa. Penso que é o ponto mais alto da STV, porque chegar ao nível de ser visto em África, na Europa e em todas as partes do mundo é sinónimo do que o projeto do Grupo Soeco já deu certo, já andou. Nós estamos prontos para predar tudo de nós, para que cada vez mais o Grupo Soeco seja um sucesso. Estamos prontos para trabalhar e prontos para provar que Moçambique tem grandes projetos, que Moçambique está no nível já de concorrer com grandes grupos de comunicação social, em particular. Eu acho que é também um grande desafio para mim, como jovem, como colaborador da STV, trabalhar, porque isto também, temos que dizer, vai implicar um pouco mais de esforço, um pouco mais de trabalho, de dedicação dos próprios colaboradores. Eu estou disponível para dar a minha contribuição. O canal da Informação STV Notícias já está disponível para ser visto em Moçambique e em outros países da África subsaariana no canal 9 da Zap.